Meio dia e um minutinho, estamos de volta com o programa da Comunidade e agora quem traz um recado para você é a Marcela Rosa e ela tem um recado do Sebrae. Atenção, vem aí o Festival de Negócios do Sebrae, uma programação completa de 29 de novembro a 1º de dezembro, com capacitações, exposições, feira de produtos regionais, palestras, atendimento, formalização, serviços de estética e beleza e divulgação do trabalho de micro e pequenas empresas locais. O Festival de Negócios do Sebrae vai acontecer na unidade do Sebrae, no Aleixo, que fica na Avenida André Araújo, esquina com a Suzã. Não perca a oportunidade de fazer boas compras, novos negócios, buscar novos mercados, participar de cursos, oficinas e apoiar as micro e pequenas empresas da nossa cidade. Informes pelo 0800 570 0800. Festival de Negócios, uma realização do Sebrae. Dica dada. Marcela, e olha só, minha gente, chegou a hora, louco-pensa! Presta atenção, louco-pensa! Se liga, porque o quadro da minha casa agora está no ar. Será que ele está pronto? Não sei se será, mas você deve estar pronto. Olha, peraí, antes da gente voltar lá, não se esqueça você da compensa. Ele vai te perguntar quem é apresentador oficial do programa agora. Você vai responder... Joana Lasmar! Marcia Lasmar! Vamos ao vivo até a compensa? Emerson! Agora a festa é garantida, diretamente do bairro da Compensa 2. Está assistindo o programa? Tem certeza? Duvido! Vou entrar agora aqui nessa casa, nessa residência aqui, para saber se estão assistindo mesmo e saber da senha também, né? Cadê? Posso entrar? Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem! Qual é o seu nome? Celeste! Celeste! Dona Celeste! Vem, baixinho! Posso entrar na sua casa? Pode! Então pronto, vem comigo, vem comigo! Cadê a TV? A TV está ligada? Tem uma aqui! Aonde? Ah, está aqui! Esse aqui é o seu esposo? Sim! Tudo bem com o senhor? Tudo bem! Eita, está aqui! Está assistindo mesmo! Aqui, mostra aqui, baixinho! Mostra aí! Estamos ao vivo, direto do Beco Ponce Leão! Não é isso? Aqui na Compensa 2! Vem comigo, amiga! Vem comigo, vem comigo! Que o meu negócio é cozinha! Aqui tem um quarto também, né? Pronto! Cheguei no lugar mais esperado da casa, né? Deixa eu abrir a geladeira aqui! Tem quase nada! Ah, tem um negócio... Dendê? O que é isso aqui? Ah, azeite de dendê! Azeite de dendê no arroz é muito bom, viu? Cadê? Deixa eu ver o freezer aqui! Cadê? Ah, cheio de água! Tem aqui... Ah! Ah! Que maravilha! Vamos ver qual é o menu de hoje! Arroz! Nós temos um arrozinho, nós temos também... Olha só o que que é! A bife! Bife acebolado! E essa aqui, essa panela aqui... Olha o bifezão! Olha o bife! E essas crianças aí, quem são? São bicho-netos! Bicho-netos já? Isso! Eita! Há quantos anos? Ela tem quatro... Eu! Hã? Seu! 63! 63 com cara de 30! Agora deixa eu lhe falar uma coisa... A senhora sabe que esse quadro está dando o que falar na cidade de Manaus... Agora é o seguinte... Para a senhora ganhar um prêmio da loja variedade Salmo 91... Eu quero saber a senha... Qual é a senha? Márcia Lasmar! A senhora tem certeza? Com absoluta! Não é Márcia Celestino? Não, senhor! Não é Márcia Maria? Não! Não é Márcia Santos? Não! É Márcia... Lasmar! Ganhou! Que maravilha! E olha só o que a senhora acabou de ganhar... Da loja variedade Salmo 91... Esse jogo de panela! Muito obrigada! Gostou? Gostei! Amei! Então manda beijo aí para a Márcia Lasmar! Márcia, beijo e muito obrigada! E para o Bruno também, senão ela vai ficar com ciúme! Para o Bruno também! Isso! Cadê? Vamos abrir aqui! Abre aqui! Deixa eu ver esse conjunto... Maravilhoso! Olha! Panela Tramontina, hein? Está pensando o quê? Olha só que bacana! Vai fazer muita comida nessas panelas! Com certeza! Com certeza! Então tá bom, minha querida! Muito obrigado pela sua audiência! Obrigada também! Muito obrigada! Pela sua participação! Obrigada! Beijo! Pronto! Beijo nas crianças! Tchau, meninos! Tchau, meninas! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo que nós vamos para a próxima casa para saber se realmente a pessoa está assistindo a nossa programação! Se realmente a pessoa vai ganhar os prêmios da Loja Variedade Salmo 91! Essa é a casa da nossa querida, né? Essa é Lerte, né? Que acabou de ganhar esse jogo de panela! E é isso mesmo! Oi! Oi, mano! Oi, mano! Oi, mano! Ela é só fã! Ela se assiste todo dia no programa! Ela mandou entregar sete zonas para você! Ah, isso aqui é um presente para você! É para mim, é Dora Lissa! Essa é a mãe dela, é minha mãe! O que é o meu nome dela? Dora Lissa! Ela está assistindo agora! Mandei o alô para ela! Dora Lissa! Rapaz! Olha aí, ó! Obrigado, meu amigo! Obrigado! Ganhei flores! Está vendo? Eu estou ganhando até flores! Ela ganhando um carro aqui! Deixa eu ir aqui, gente! Aqui nessa casa que alguém estava me vendo aqui e me assistindo! Olha! Ei! Eu ganhei flores, viu? Tô me dando a flor! Ah, mas eu ganhei! Tô me dando a de mim pra mim! Ei, gente! O que é aqui? Um comércio? Não! Aqui é uma coisa que eu gosto de trabalhar com costura! Ah, a senhora trabalha com costura! Ah, a senhora está assistindo ao programa? Ah, ela está ali! É? Eu vou na panela! Calma, mulher! Calma que eu vou na panela! Eu vou na panela! Eu não acredito! Olha que maravilha! Ei, Márcia! Bruno! Olha aí, ó! Já era aqui, meu amigo! Tá pensando o quê? Ai, que beleza! Aqui! Cadê o feijão? Deixa eu ver esse feijão aqui! Olha o feijãozinho! Ah, o feijãozinho de praia! Olha o feijãozinho de praia! Eita! Hum, tá gostoso, hein? Ei, prepara a farinha aí! Tá! Prepara a farinha! Calma! Prepara a farinha e o limão! Tem aí, olha aí! Qual o seu nome? Manuela! Quantos anos? 30? Nada! Quem dera! 60! Olha que bacana! Casada, solteira! Viúva! Ah, viúva! Mas já está à procura do amor? Não, não quero! Você é Manu? Não, não! Isso aí eu não sei! Sério? Traz pra ela! Ei! Você sabe qual é a senha? Sei! Qual é? É Márcia? Hum! Não é o igual que... Márcia Lavar! Eu esqueço! Márcia Lavar? É! Eu sei! A minha língua não dá pra falar! O quê? Márcia Lavar! Repita! Ganhou! Olha aqui! O que a senha acabou de ganhar da loja Variedade Salmo 91! Sanduicheira! Que bacana! Obrigado, Pela Aldinha! Quer um feijão? Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, depois do Ao Vivo! Eu vou perder essa oportunidade! E aí o povo todo mundo assistindo aí! A programação da TV em tempo! Deixa eu ver aqui! Quem tá assistindo aí? Grita aí quem tá assistindo! Tá assistindo aqui? Por onde entra, mulher? Por onde entra, por aqui é! Tudo bem, eu vou entrar! Tudo bem? Qual o seu nome? Maria! Maria! Cadê a tua cozinha, Maria? Tá aqui! Vamos pra cozinha! Vamos pra cozinha! Tá fazendo! Ué, ué, não tem comida? É, ué! Não tem comida não! Essa panela aqui, arroz... Ah, vai fazer o quê hoje? Peixe! Peixe! Jaraqui também! Jaraqui! Jaraqui frito com arroz! Jaraqui frito com farinha! Olha, tem abacaxi! Olha só! Tem ovos! Olha só! Ei, ei, Juscelino! Olha aqui, ó! Manga! É o seguinte, quem mora aqui nessa casa? Eu, minha mãe e meu filho. Qual? Casada, solteira? Solteira. A procura de um grande amor? Não. Não, ela não quer... Ah, aqui, ó! Vamos ver aqui, ó! Tá assistindo aqui, ó! Estamos ao vivo, diretamente da Compensa 2, aqui na casa da nossa amiga. Agora a senha é o seguinte, qual o nome da nossa apresentadora oficial? Márcia Alasmar. Márcia Alasmar. Tem certeza? Tem! Márcia Alasmar. Márcia Alasmar o nome dela! Mas valeu! Cadê a Márcia? Do jovem a Márcia! É... Bonitona, hein? É! Tá bom! O amor está no ar! Sempre está no ar, né, Márcia? Tá bom! O amor está no ar! Minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. Assiste o programa todos os dias? Sim, com certeza. Todos os dias, no horário. Tá certo! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O programa da comunidade, um programa que traz pra perto da comunidade muitos prêmios, informação e a participação do público, tá bom? Quero agradecer a tua audiência, viu? Ah, um beijo pra Márcia Alasmar e o Bruno. O Bruno, conhece o Bruno? Sim! Olha aí, Bruno! É que você é gol de ganhar da longe, variedade Salmo 91, este ferro maravilhoso. Já tem ferro? Já! Aposenta esse? Verdade! Usa esse novo! É isso, gente! Queremos agradecer, em nome da TV em Tempo, em nome do programa Agora, a sua audiência, a sua participação, você que assiste a nossa programação todos os dias, você que assiste o Agora todos os dias, e sexta-feira eu estarei de volta, não sei que bairro. Eles aí no estúdio sabem muito bem qual é a zona de Manaus que eu estarei na próxima sexta-feira. Queremos agradecer a tua audiência, a tua participação. Então, na sexta-feira eu volto com muito mais na minha casa. Agora, deixa eu falar um coisa assim pra vocês, um segredo. Eu já mandei reservar e separar um jaraquizinho com farinha e limão, porque eu vou me acabar nesse jaraqui, gente. Ai, que delícia! Um grande abraço, até sexta-feira, em nome de variedade, Salmo 91, é com vocês aí no estúdio. Obrigada aí, Emerson! É festa demais, né, Márcia? Eu não esperava nada menos do que isso de você. Eu esperava exatamente isso, você comece o peixe com farinha e limãozinho, hein? Vou logo avisando. Olha, e atenção, zona? Centro-oeste. Centro-oeste. E mais a gente divulga amanhã, tu vai vaciar. Amanhã, amanhã eu vou dizer qual bar. Amanhã tu vai dizer qual bar, amanhã eu tô de folga. Ah, é verdade, foi verdade. E aí, Alasmar, deixa eu te contar uma coisa. Fala! Eu acho que o Emerson, que tá à procura de um grande amor, porque lá ele perguntou pra todo mundo, todo mundo cortou ele, né? Ele tá, né, Alasmar? É. Alasmar, tá. 12 e 11, vamos lá, você que tá do outro lado acompanhando o programa, quem traz o recado agora na tela do nosso TV aqui, na tela do Agora, é o Valdir. Fala, Valdir. Olá, Márcia! Que bom é estar de volta pra falar do Hipermeno! Sabe quem mandou um WhatsApp pra mim? Foi a Dona Celina. Dona Celina é cliente do Hipermeno, ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio pra falar do Hipermeno. Dona Celina, diz aí, o que aconteceu depois que a senhora tomou o Hipermeno? O que a senhora tem a dizer sobre o Hipermeno, Dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo pra fora, porque algo está sendo, é um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus, estou comprando dois agora pra ir pra Minas Gerais, porque eu nem saía da cama, nem me abaixava e estou dançando até e bato o quadradinho. Hipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa. Ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno, Manaus. Floriano Peixoto, 215. E a gente tem daqui a pouquinho, chegue minha filha, chegue. Daqui a pouco a gente tem agora premiado, a Ed teve a compaixão de fazer todas as esfirras para o almoço dos meninos. Isso mesmo. Olha aqui, está aqui, está vendo? E a gente vai fazer o nosso agora premiado já. É já, né Bruninho? Não diga alô, diga. Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Por que uma pessoa tem a memória tão fraca, meu Deus? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Atenção, vai falar alô, tá? Vai. Alô? Alô? Ed, sabor, Ed, sabor, lugar de sabor natural. Repete, repete. Vai, com calma, vai. Ed, com calma, vai. Ed, sabor, sabor, lugar de alimentação saudável. Não, não valeu. Ed, sabor natural. Ed, sabor natural. Não, não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Vamos tentar uma outra ligação, porque ele não acertou. 12 e 14. Infelizmente. Não, deixa eu voltar do intervalo que a gente abre o bloco, viu Nilza? Já chamando a outra, o outro sorteio, porque ele não acertou, né? A gente deu dica, hein? Deu dica. Bruno, depois de... Vemos cola, fizemos tudo. Vemos cola, fizemos tudo. Bruno, depois do intervalo tem polícia, né Bruno? Tem polícia, tem destaque aqui no programa da comunidade, depois do intervalo, você vai ver, mulher é detida, detida. Em condomínio de luxo, ela roubava vários apartamentos, você vai ver. E olha só, minha gente, ela já tinha sido presa em abril deste ano. E no Tribunal de Justiça, quase sete processos aí, basicamente, no nome dela. 12 e 15, é depois do intervalo, destaque de polícia, no agora. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho